Teu olhar me encantou Quero te falar hoje que depois de 10 anos a nossa relação amadureceu e se tornou cada vez mais forte. Mas também ficamos mais compreensivos, pois a nossa convivência me fez ver o quanto você é importante para mim. Passamos por bons e maus momentos e juntos conseguimos superar as adversidades. O tempo nos fez conhecer cada detalhe físico e emocional. Você sabe como eu estou só em me olhar e eu também já sei decifrar as suas emoções. Sei que falho às vezes, mas sempre busco ser o apoio que você precisava. Cada dia eu te amo mais. E quero, no momento em que comemoramos as nossas bodas de estanho, renovar o meu respeito, carinho e amor. Agradeço a Deus por ter encontrado na vida alguém que se propôs a caminhar ao meu lado em meio às tristezas e alegrias que a vida proporciona. Que possamos comemorar todas as bodas da vida, você sempre será a pessoa mais especial que chegou, ficou e tomou posse do meu coração. Eu aprendi que amor é muito mais do que eu pensei. Segura a tua mão Acelera o meu coração Você é o meu grande amor Nossos caminhos Deus abençoou